Calma, eu já comecei a corrida caindo Que isso Morri já Pô, galera, eu fui convidado pra uma corrida aqui Com cortador de grama Vamos ver, né Vamos ver se eu consigo cair inteiro aqui Pô, o cara que me convidou saiu fora, velho Mas, bom, de qualquer forma eu quero fazer essa corrida Que eu nunca fiz antes Pô, por que eu não tô subindo? Ah, precisa de um aparador Pro cara não bater aqui de tão rápido Que ele vem com cortador de grama Muito legal esse aqui E cilindro pra explodir Eu acho que a velocidade que eu vou ganhar aqui Vai ser realmente enorme Vamos lá Bom, onde tá sozinho na corrida Que você vai terminar em primeiro, com certeza, né Eu só quero Como é que o cara criou um negócio desse, velho O final já é ali Só que Como é, velho Como assim eu corro de lado Vamos ver se eu consigo Ai, caramba, morri Eu já caí aqui na violência Eu tô freando Mas não adianta Então, vamos embora, né Vamos acelerar É que não adianta frear Ah, não, velho Onde será que eu passo daqui, velho Bom, você não é aí, né Ai, caramba Será que eu vou morrer? Será? Vou tentar um caminho alternativo Caramba, não existe caminho alternativo Todo caminho te leva pra morte Bom, princípio esse daqui nem tanto, né Eu não paro de girar, velho O que é que tá acontecendo? Ih, caramba Vou bater aqui Ai, não, 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 não Cai direito Cai direito Cai direito Cai direito Caiu Caiu Não, 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 não Não, não, não Ai, não, não Caramba Que dificuldade, velho Vamos tentar não morrer aqui nesse finalzinho Pra poder pelo menos completar Ai É isso aí, galera A gente tá na corrida The Epic Spiral 10 Acabei de ser convidado Tá todo mundo com um carro sem ser tomado E acho que todo mundo de Osis, né Não Não, o deles é T20 Só o Meio pra Osis Ih, será que eu devia ter ido de... Bom Não sei, né Vambora Vamos fazer a corrida aqui Então, em segundão Já peguei o vácuo do cara Opa, opa Derrapei, mas continuei na pista Opa Tô bem aí, hein Até agora tá tranquilo Vamos ver se Spiral Air foi Dei um chega pra lá no carro Com certeza ele tá indignado Vai querer me explodir Já sou o primeiro Opa Misturei aqui Ó, o cara querendo me explodir, rapá Ó, o cara já tá na minha cola aqui já Opa Bati de novo Mais um... caramba Estão se estourando Ih, me estouraram também Vamos lá Vamos lá, mais uma tentativa Caramba, ali é sinistra, hein Vamos lá Subiu E caiu E caiu Desiste não Ó, ainda tem segundo Nossa, velho Deu um Robreza aqui total, velho Cadê esse checkpoint? Ah, tá ali Vai tá aí embaixo Ó, meu carro é b-boy, rapaz Ele faz esses bagulho aqui Cabuloso Tem segundo Ó, pegando dano derrapada, mano Segundão Acho que tem mais uma volta, né Não sei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, bomba de proximidade Vambora, vambora Acho que o primeiro não tá muito longe, hein Ah, me explodiu Eu não vou deixar a bomba de proximidade, não Não tem problema Tá perdendo meu tempo com isso Ah, não, velho Para! Vamos lá, ó Por incrível que pareça Explodir esse tempo Ainda tem segundo Acho que o primeiro não tá muito longe, não, hein Mano, para de me explodir, velho Vamos lá, vamos lá Isso, e... Ah, na primeira eu não consegui, mas... Opa, opa Aí na segunda eu fui Ah, eu já tô vendo a bandeirada ali do outro lado Vamos lá Eita Não, bomba aqui do meu lado De novo E merda, hein Ainda sou o segundo, hein Sobe direita agora Isso, oi, caramba Ah, passei do lado Opa Não, volta, volta que não deu Ai, caramba Quase Difícil, velho Muito, muito, muito Eu sou o último, cara Isso é inconcebível Cai, cai Agora pula pra lá Burrice Vamos lá Vamos tentar fazer esse espiral aqui Porque... Pô, velho Nem tentando fazer eu consigo Ah, já começou a contagem Já, 15 segundos Eu acho que eu vou ficar nesse aqui 9 segundos Então, isso aí, galera Ficou Mais um vídeo aí pra vocês E se você tá curtindo a nossa série de GTA V online Se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias Se você quiser jogar com a gente Também pode adicionar na CPSN Valeu Tchau 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 Tchau